Um taxista foi esfaqueado e morto na noite desse domingo no bairro Caixara, em Belo Horizonte. Jamilson Avelino Ramos foi socorrido por policiais militares e levado para o hospital de Lomberens, onde morreu. Ele levou sete facadas. O criminoso fugiu com um táxi que foi encontrado no bairro Nova Esperança, todo sujo de sangue. Jamilson trabalhava na capital e há pouco tempo havia vencido a licitação para aquisição de uma placa para táxi em contagem. Ele deixa mulher e dois filhos. A polícia ainda não tem pista do bandido.